bora lalala jogar um oil raggy hey, deixa eu diminuir a sensibilidade eita cuzão, eita morre camperá é vida mano, camperá é vida ah, os caras é camper eita tá né vamos tentar outra tática tática de guerra é um fator surpresa, já dizia a facção central ó ó ó ó eita porra batata do coração viado tá bom mano barbudão né mano acha que eu tô ligando? não passa correndo alguém por favor por favor por favor eita porra passa porra ai 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 eita velocidade de carbono eita apavorando eu ai corre olha tem grenada só correr agachar e faiou vai explodir não eu queria pular agachar mas faiou os botão aqui mano é porque apavoram eita eita acho que você vai entrar aqui eita passa correndo passa correndo por favor irou passa correndo passa correndo passa correndo irou eita porra mas o que é isso é isso mentira f7 bolado f7 bolado mano o tiro não saiu mano essa vaca vai vir aqui de novo mano ai ai cuzão outra vez mano todo o anti sinistro vocês viram aquilo ali mano fica não sai da base né mano passa correndo alguém passa correndo passa correndo passa correndo passa correndo passa correndo velho só passa correndo é tão simples passa correndo passa correndo aaaaah ta porra aaaaah ta porra to dando os gritos do chiques né ai ai pai para mano vamos camperar vamos camperar eita cuzão tem camperar mesmo viado eita 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 erou ai ta porra correr vamos tentar invadir eu não sou bom de ruxar não mas tanto que vocês podem ver que eu sou pesadão por causa do house ele tanca tudo né mano tem alguém ali tem alguém ali tem alguém ali tem alguém ali não tem ninguém ali não tem ninguém ali não tem ninguém ali não tem ninguém ali opa tem alguém ali sim eu vou passar correndo pra lá ela fica olhando sabia aqui mano eu morro toda hora mano o que eu tento fazer isso aqui ó atacar o negócio e agachar mas não da certo é porque eu acho que pulo muito na frente o papo errou eita eita splinter fall do frego está com 10.7 ao frego moleque minuto peca da mala vento sogra sumiu lembra da vento sogra eita eita errei mano agora não errei e que é isso velho o problema está no headset mano tá ligado o problema está no headset falei que era no headset aí errei errei se eu for gravar se a vou começar a conta do zero se apoiam se apoiam começar a conta do zero começar a gravar vídeo panoela que vocês acham que eu tenho ferrojado já não tinha pessoa nunca foi bom né mas é melhor que eu tô jogando isso aqui mano eu não errava tem set que tá aqui que eu não errava não ficar paradinha era quem viaja vai ficar agora dez minutos mesmo lugar parado eita eita só snipando que vocês acham que uma conta nova e começa do zero comenta aí comenta aí comenta aí começa a conta do zero quer que começa a conta do zero mano eita travou viado eita ai mano bugando cacho vou matar ela então eita 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 você não usa porque não tem Vamos lá Eu tenho que zoar Sem xingar Tem que zoar O jogo tem que ser alegre Eita Assustei Eita Caguei moço Mano, vai olhando esse chat aí Que que é isso Ai O negócio é snipe Mesmo assim eu não sou bom de snipe Eu gosto de ficar com a carreira Ai Para Os caras Tá bolado Agora vamos jogar sério Se vocês batem eu frego Luleque Vamos jogar sério agora Falou, agora vai sério mesmo Fechou a cara Você já viu De onde mano Mano Na moral Tem hora que a gente fica tipo Como? Vamos lá A missão é matar a cara Ali A missão é matar a Kekar ali A missão é matar a Kekar ali Ai Caralho Caralho O cara tá de E aí A missão é matar a Kekar ali A missão é matar a Kekar ali Então E aí A missão é matar a Kekaree Tá com o pé aqui a cara ali. O negativo não posso ficar não, mano. O cara vai sair ali. Uma hora ou outra ele vai aparecer. Falei que uma hora ou outra ele ia sair ali. Vem quando eu tô camperando aqui. Sempre aparece um ali, mano. Ah, tô falando, mano. Então vocês querem que eu comece um... Uma nova conta, mano. Comenta aí.